Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezando pra você voltar atrás Bota a coragem pra dizer que nunca mais É, foi assim Só o pai Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu A sua vontade seja eu Me deitou por mim você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezando pra você voltar atrás Bota a coragem pra dizer que nunca mais Só o pai Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Me deitou por mim você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir Não pra entender Só o pai Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo troca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Sou o pai Me deitou por mim você te faz Minha recompensa é você Tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir Não pra entender Agora é pra sentir Não pra entender Não pra entrar Não pra perceber Não pra ter Não pra imaginar Obrigado.